Vou fazer mais um vídeo sobre o sorteio dos mil inscritos do canal Sobrevivência Porém, não vou sortear ninguém Vou anunciar quem realmente foi o vencedor e fazer alguns esclarecimentos Eu volto logo depois da vinheta Corta Olá pessoal, aqui quem fala é o SUB do blog e canal Sobrevivência Bem, como eu falei, eu vou fazer mais um vídeo sobre o sorteio dos mil inscritos Já está feita para anunciar definitivamente quem é o ganhador Em primeiro lugar, pessoal, eu gostaria de dizer Não me levem a mal Mas eu não tenho obrigação nenhuma de fazer sorteio Não é verdade? Eu fiz o sorteio de bom grado Faço o canal Sobrevivência e Atingir a Marca de Mil Inscritos E foi uma forma de prestigiar aqueles que prestigiam o canal Tá certo? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar Bom, o sorteio foi feito de maneira transparente Vocês viram no vídeo de gravação Que eu vou deixar o link aí de novo e peço que vocês assistam novamente Se tiver alguma dúvida O vídeo foi feito sem cortes De maneira a mostrar a lisura do sorteio Eu quero pedir desculpas se parecia estar de má vontade Mas é que vocês não sabem A dificuldade que eu tive para poder gravar o vídeo do sorteio Foram algumas dificuldades que não cabe vocês saberem o que aconteceu Mas vocês viram que eu estava fora do meu estúdio E tive dificuldades E a gravação foi feita em pleno dia de São João Então bombas, rojões, cachorro latinho Finalmente eu consegui fazer o sorteio Mas vocês viram que eu fui fazendo o sorteio E realmente fiquei chateado também Com a questão daqueles que comentaram diversas vezes E infringiram a regra número 4 do sorteio Isso me deixou chateado também Porque não sei se era uma tentativa do pessoal me ludibriar Porque a regra é dizer que era para fazer somente um comentário Então todos seriam chances iguais Concorda comigo? Bom E aí eu tive que fazer vários sorteios Até conseguir chegar a um vencedor Eu havia anunciado que o vencedor seria o Paulo Momento Mas durante este íntere O que aconteceu? O usuário seguidor inscrito Camo1221 Informou que ele estava inscrito no canal E que tinha cumprido todas as regras Aí eu resolvi novamente fazer uma pesquisa E ele informa que estava oculta a inscrição dele e tal Bom Eu sei que eu fui investigar de novo E aí percebi que ele realmente é inscrito no canal Eu vou tentar mostrar aqui para vocês rapidinho Deixa eu virar a tela aqui Aliás não tem nem como virar né Deixa eu ver aqui Vamos aqui Vamos aqui ó Camo1221 Inscrito Canal sobre a evidência Ok? Estão vendo aí? Camo1221 Ele é inscrito no canal sobre a evidência Eu não sei porque ele não apareceu para mim No dia do sorteio Tá? Teve também um chamado Augusto Oliveira Que disse que reclamou que teria sido ele o vencedor Só que o nome do Augusto não aparece Veja ó Augusto Oliveira Eu fiz a busca aqui ó Augusto, Augusto Não aparece Augusto Oliveira Fui no canal dele aqui ó Tem Então infelizmente Augusto Você não foi o vencedor O vencedor foi o Camo1221 Eu entrei em contato com o fornecedor O patrocinador do sorteio Que é o nosso amigo Michael Foley E chegamos à conclusão de que o Camo1221 seria o vencedor Tá certo? Conversei também com o Paulo no momento E ele De maneira Educada Claro que ficou Gostaria de ter ganhado o sorteio né Mas ele entendeu Um cara compreensivo E entendeu E abriu mão do prêmio Então Eu quero informar a todos aí Que O vencedor do sorteio É o Camo1221 Ele enviou para mim os prints das telas que eu pedi Cumpriu todas as regras Que foram designadas E ele é o vencedor Peço desculpas também Senhor Mas eu não tenho culpa se o YouTube é bugado Eu mesmo Já Fui desinscrito Do canal Sobrevivencialismo É Eu tenho uns dois anos Mais ou menos que sou inscrito no canal E fui desinscrito do nada E enviei uma mensagem Direta para Júlio Lobo Informando que eu fui desinscrito Alertando a ele E ele É Se quiser perguntar a ele Né Eu tenho como provar isso depois Se quiser eu posso mandar para vocês aí Para ir particular Bom Então é isso pessoal Eu quero agradecer a todos Pelo Pelo Por terem Prestigiado aí Esse sorteio Tá certo E É Valeu pessoal Vão desculpando aí alguma coisa E Também quero dizer que eu peguei todos os comentários De vocês Dando as sugestões E Vou analisar cada um deles Tá certo Para tentar fazer dentro do possível Os vídeos que vocês solicitaram Ok E é isso Obrigado a todos Obrigado a Michael Folley Vão desculpando aí mais uma vez qualquer coisa E Até o próximo vídeo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço